Olá amigos que acessam o site meu ps4 e também a nossa fanpage Aqui é o Daniel e hoje vocês me acompanham aqui na beta aberta do jogo The Crew da Ubisoft Jogo que está previsto para ser lançado aí no dia 2 de dezembro de 2014 Essa aqui é a nossa última oportunidade de experimentar esse jogo antes do seu lançamento oficial Esse jogo está muito legal, principalmente a parte sonora, estou gostando bastante, tem músicas legais O visual também está me agradando e também a parte de personalização de carros também está bacana O The Crew vai resgatar essa parte que personaliza carros que nós não vimos muito nos jogos de sétima geração Nós vimos bastante na série Need for Speed Underground e na Midnight também alguns jogos Mas no Playstation 3 tiveram poucos exemplares Tomara aqui que no Playstation 4 nós temos diversos outros jogos que permitam incrementar os nossos carros Que é bem legal fazer isso Aqui nesse meu objetivo que é só vencer uma moça que está ali atrás de mim Esse aqui é um Nissan 350Z se não me engano Meu objetivo aqui é simples, chegar até o final passando por entre esses checkpoints que aqui estão Estou 3 segundos na frente do meu adversário, nossa é muito tempo já É que o jogo contém trânsito, nós temos que ter o cuidado de desviar dos demais carros, entre outras coisas O legal do jogo é que a gente vai interagindo com outros jogadores Conforme nós vamos jogando eles vão entrando no nosso jogo e nos desafiando Ou nós desafiamos eles e vira aquela bagunça toda Nossa, confundi tudo aqui no caminho Está ali a minha chegada, eu vou chegar rapidinho Vai ser muito bom chegar rápido Onde que está a minha dinossala? Ela está muito para trás, coitada Barberei aqui Mas tudo bem Foi rápido essa corrida, tranquila O jogo está muito legal, está muito bacana Era justamente isso que eu queria mostrar para vocês Esse vídeo rápido Que mostra um pouco do jogo que vai ser lançado em dezembro Então um forte abraço aí a todos vocês Espero que continue nos acompanhando aí no nosso site, na nossa fanpage E também no nosso twitter Que tem sempre uma coisa legal lá também Falou e tchau tchau